Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo aqui Isso, cadê os adoradores? Cadê aqueles sons cheios da vida de Deus? Oh, aleluia Quanto mais você ora, quanto mais você se aproxima Quanto mais você se entrega, quanto mais você se dedica Oh, você vai percebendo o quanto você precisa do Senhor O quanto você precisa do favor de Deus sobre a sua vida Oh, Ele é o dono, Ele é o dono do teu coração, meu irmão Oh, esqueça quem está do seu lado agora Vai colocando lenha nessa fogueira, meu irmão Oh, vai abrindo o seu coração ao Senhor Jesus Vem, 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 vem pra perto agora Oh, aleluia Precisamos de Ti, Senhor Derrama mais, derrama mais, mais e mais a Tua presença Aproveite, Senhor, meu irmão Não fique desligado, Deus está neste lugar Esse é o nosso louvor, Senhor Oh, aleluia Jesus, Tu és o dono O dono do meu coração Cante Faz da minha vida Um lugar de adoração Tu és o meu verdadeiro E o único Deus Tudo que tenho é Teu Declare Jesus Jesus Ele é o dono da sua vida Cante Jesus, Tu és o dono Cante Jesus, Tu és o dono O dono do meu coração O dono do meu coração Faz da minha vida Um lugar Um lugar Um lugar de adoração Tu és o dono do meu coração Tu és o meu verdadeiro E o dono do meu coração E o único Deus Tudo que tenho é Teu Jesus Jesus, oh, aleluia Sentir os Teus braços Me envolvendo Tuas mãos Tuas mãos me tocando Como é bom O Senhor Poder te adorar Te adorar Me exaltar Me realizo Na Tua presença Tu és o meu cântico A minha canção Viver ao Teu lado E sentir Teu abraço Fazem a alma Se purificar Levanta Levanta as Suas mãos Para os céus Declara Tudo que tenho é Teu Senhor, aleluia Tudo que tenho é Teu Jesus Oh, vem nos tomar Em Teus braços Senhor Hoje eu vou me realizar Hoje eu vou me realizar Hoje eu vou me realizar Nas Tuas águas E nas Tuas águas Vou mergulhar Me realizo Na Tua presença Tu és o meu cântico A minha canção Viver ao Teu lado E sentir Teu abraço Fazer a alma Se purificar Isso Abre o seu coração Me realizo Me realizo Na Tua presença Tu és o meu cântico A minha canção Viver ao Teu lado E sentir Teu abraço Fazem a alma Se purificar Oh, aleluia Oh, glória a Deus Que lindo é ver o Teu Agir no nosso meio Espírito Santo Oh, meu irmão Agora é o momento De você ser tomado Por esta presença Isso, invoca Invoca O Senhor Todo aquele que invocar O nome do Senhor Será salvo Creia A salvação para Ti Nesta reunião O Espírito Santo Está neste lugar Vai sentindo Beba, beba, beba Beba Desta presença Maravilhosa Isso, meu irmão Isso, meu irmão Abre o teu coração Levante a sua voz A Ele Ele está aqui Oh, Ele está No nosso meio Você atrai Você atrai a presença Neste momento Se concentra Se concentra Se concentra Se concentra Nesta presença Aleluia Oh, aleluia Eu creio que Tu és o Deus vivo Que habita neste lugar Senhor Jesus Tu tens a liberdade Para curar Para restaurar a vida Do teu povo Tira, meu Pai Tira, meu Pai Da vida Do meu irmão Da minha irmã Tudo aquilo que não te agrada Pai Tudo aquilo que não te pertence Isso, vem pra perto Vai se enchendo Diga pra Ele Isso, meu aqui Jesus Oh, aleluia Quero ouvir a sua voz Me realizo Cante Me realizo Na Tua Tu és o meu cântico A minha canção Viver ao teu lado E sentir teu abraço Fazem a alma Fazem a alma Se purificar E vamos aplaudir a Jesus Boa tarde Podem sentar Bem-vindos à casa de Deus Vier no dia certo Deus está operando hoje Não está de folga Ele não está descansando Ao contrário Está fazendo a obra Como Jesus disse Meu Pai trabalha até agora E eu também E o boné, missão Vai durar até o final do inverno É muito maior É muito maior Ainda está Deixem-se